Bom dia, segundo ano. Hoje é dia 8, quarta-feira. E a nossa primeira atividade vai ser a apostila de língua portuguesa, na página 65. O texto de hoje é um convite, um convite também é um tipo de texto. Esse convite é um convite que o Pinóquio mandou para o Rampeltyustkin. Lembram desse duende da nossa historinha lá do começo do ano? Aquele que ajudava aquela moça a transformar a palha em ouro. Nós gostamos dessa história, né? Foi bem legal, acho que vocês lembram. Então, o Pinóquio mandou um convite para ele. Vocês vão ver aí no livro de vocês. Piquenique na Floresta, 26 de abril, às 11 horas. Então, vocês terão que responder em que local será o piquenique, qual a data e o horário. Depois vocês vão ter uma atividade que vai ser assim. Vão ter várias cestinhas de piquenique com alguns produtos dentro. Vocês têm que olhar o produto, pintar só sílabas referentes àquela palavra e depois escrever a palavra embaixo, ok? Nós vamos ter a palavra banana, pipoca, uva, suco, manga e leite. Olha quanta coisa gostosa nesse piquenique! Depois, descubra os itens que Pinóquio levou para o piquenique, escolhendo em cada par de palavras aquela que corresponde ao número de sílabas indicados pelos quadrinhos. Então, aqui só tem duas sílabas. Nós vamos escolher abridor ou vamos escolher colher. Aqui tem quatro sílabas. Nós vamos escolher bolacha ou sanduíche. Aqui temos três sílabas. Vamos escolher toalha ou vamos escolher queijo. Prestem bem atenção. No exercício 5, conta que eles esqueceram algo muito importante. Descubra qual é essa palavra organizando as sílabas abaixo. Mas fique atento, porque tem três sílabas aqui que não fazem parte dessa palavra. Vou dar uma dica dessa palavra. Coisa muito importante no piquenique, tá bom? Depois, nós vamos ter uma atividade de ciências. Em ciências, nós vamos aprender sobre as partes das plantas. Então, eu trouxe essa planta para mostrar para vocês. Essa planta se chama Orquídea Selvagem. Eu já tenho ela faz bastante tempo. Foi o meu marido que trouxe. Ele que gosta de plantas, que cuida de plantas aqui em casa. Essa planta, ela dá essa flor bem bonita aqui. De vez em quando, a plantinha morre, cai a florzinha. E eu fico pensando que não vai mais nascer outra florzinha. Mas passa um tempinho e nasce. Aqui, não sei se dá para vocês verem, são os brotinhos. São novas florzinhas que estão nascendo. Aqui tem outro brotinho, que bonitinho. Está vendo? Então, vamos olhar aqui no nosso cartaz agora. Partes das plantas. Raízes. Fixam a planta ao solo e retiram água e sais minerais, que é a comidinha da plantinha. Caule. O caule ou tronco transporta os nutrientes das raízes ao resto da planta, como um canudinho. As folhas. As folhas, elas respiram, transpiram e produzem o alimento da plantinha junto com a luz solar. Nós vamos aprender isso um pouquinho mais para frente, tá? E as sementes ficam dentro dos frutos, que originam novas plantas. Quando cai uma frutinha no chão, tem uma sementinha, nasce outra plantinha, tá? Então, as partes são raízes, caule, frutos e folhas. Algumas plantas têm flores também, né? Ó, muitos animais, inclusive nós, humanos, alimentam-se das plantas, né? Das partes comestíveis dos vegetais. Raízes. Temos, por exemplo, a beterraba e a cenoura. Caule. Cana-de-açúcar e a cebola. Folhas. Alface, espinafre. Flores. Nós também comemos flores, olha. Brócolis, couve-flor. Frutas, que vocês conhecem muitas. E as sementes, como arroz, feijão, também milho, entre outras. Depois que vocês lerem o texto, lá na apostila de ciências, vão ter algumas perguntas para vocês responderem. Referente a isso, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar no plantão de dúvidas, tá bom? Aí a gente esclarece melhor. Lição de casa. A lição de casa de vocês vai ser no caderno de matemática. Calcule as multiplicações, as continhas de vezes. Quatro vezes quatro. Vocês podem fazer, gente, com desenhos, como a gente faz lá na escola. Assim, ó. Quatro vezes quatro. São quatro conjuntos com quatro elementos. Aí vocês desenhem. E depois vocês contam. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Três vezes cinco. São três conjuntos com cinco elementos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. E assim vocês vão fazer em todas as continhas. Pessoal, é melhor que vocês desenhem ou usem materiais concretos do que vocês simplesmente olharem o resultado na tabuada, tá bom? Para que vocês entendam o processo da multiplicação. Ok? A outra lição de casa de vocês será no caderno de caligrafia. Vocês devem fazer uma página com toda atenção e capricho, respeitando as linhas. Ok? Um beijo, gente. Até amanhã. E aí E aí E aí